Hoje é dia de resenha! Quando vocês me veem assim, essa coisa de cara lavada, vocês já sabem do que se trata. Então a nossa resenha de hoje é em dobro e é uma das mais pedidas de todos os tempos. Vamos falar de base da Mary Kay. Time Wise Match vs Base da Mary Kay de média cobertura, que são duas bases, gente, que eu já adianto, que são incríveis. E muita gente me perguntou qual é a diferença entre elas e se elas funcionam pra pele oleosa e se elas duram. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica ligadinha, fica ligadinha no vídeo que tem muitas dicas legais. E agora vamos começar as nossas impressões sobre essas bases e melhorar um pouquinho essa situação da cara lavada. Bora lá fazer essa batalha de bases! Vai a Time Wise deste lado e a média cobertura deste lado. Eu vou aplicar a mesma quantidade das duas com os dedos, porque vocês sabem que pincel e esponja às vezes ajudam na aplicação, fica mais bonito. E com os dedos é uma forma neutra e universal de aplicar, o que todo mundo pode fazer. Então vamos ver isso daqui. Textura, gente, é uma textura aveludada. Pensa num veludo. Então conforme você passa, é uma textura muito agradável, que seca rapidinho. É uma base específica pra pele mista e oleosa, então a textura dela é muito condizente com isso. E agora eu vou espalhar de média cobertura. A textura dela já é mais encorpada, então conforme eu espalho, dá até pra vocês verem que ela espalha, mas ela fixa bem. Um pouquinho mais grossinha, diria que ela é um pouco mais cremosa. Eu acho que as duas rendem super bem, gente, elas são muito boas. Então com aquela quantidade que eu apliquei, ambas deram conta bem do meu rosto. Eu só tive que reaplicar um pouquinho da Time Wise aqui, na Joaquina e na Joaninha, que são as minhas espinhas do dia. Mas em rendimento elas são nota 10 e eu não vejo assim que uma é melhor do que a outra. As duas cumprem o que elas prometem. Eu vou falar primeiro a cor que eu uso de cada uma, porque tem muitas pessoas que tem a pele similar à minha e que usam as minhas cores como referência. Então, Time Wise Matte, que é este lado, eu uso a Beige 5. E em épocas de cor de palmito, a Beige 3 também dá certo, porque eu prefiro o fundo mais amarelado, já que eu tenho vermelhidão. E da média cobertura, que eu tive que espiar, é a Beige 302. Inclusive foi a Cris Bordinho, a minha linda diretora Mary Kay amiga, que me indicou essa cor sem nem mesmo testar. Ela já de cabeça sabia qual era a minha cor, Cris, deu muito certo. Time Wise é um escândalo de cores, é um sucesso, gente. São 17 cores disponíveis e eu sou muito a favor das marcas que apostam nesse leque de cores que permite que muitas pessoas possam ter a base. Então, 17 cores. A média cobertura tem 8 cores, já é um range de cores um pouquinho mais limitado. Então, nesse caso, a Time Wise sai na frente pela variedade. O acabamento das duas, gente, é sequinho. Pele de veludo das duas, só que a Time Wise, ela seca mais rápido, porque é uma base pra pele mista e oleosa. Então, ela é uma texturinha mais fluida, que seca mais rápido, então fica o pêssego mais rápido. A média cobertura, ela já tem um pouquinho mais de demora na questão da secagem. Mas ela adere super bem, então agora também tá um veludo. Pra mim, gente, as duas bases em questão de acabamento e textura são maravilhosas e não tem uma que sobressaia a outra, não. Até aí, as duas estão muito bem equilibradas. Se você tem a pele normal ou até seco, que não é indicado pra essa base aqui, te indicaria essa, que a média cobertura, ela já é uma base de normal a mista. Então, talvez, pras peles mais normais, que ressecam no inverno, a Time Wise, apesar de ser super flexível e super gostosa, talvez ela fique seca demais pra você. Porque realmente não é o caso de ir pra peles normais e nem peles secas. Então, a média cobertura, ela já tem essa questão de poder ser usada também por peles normais. Vamos testar a Time Wise. Alô? Eu gostaria de pedir uma pizza de vento? É, é porque eu não tô comendo glúten. Gente, não transfere nada, nada, zero. Zero de transferência. Vocês sabem que eu faço teste de telefone, porque o telefone fica todo grudado de maquiagem, né? Agora vamos à média cobertura. Oi, tudo bem? Eu queria um brigadeiro de luz. Ah, é porque eu não tô comendo açúcar. Só de natureza? Tá bom, pode ser. Obrigada. É, um pouquinho. Mas assim, tipo, pouquinho, gente, é 10%. Eu nem consideraria isso transferência. Então, as duas, elas têm uma resistência na pele muito, muito boa. Ontem, eu saí com metade e metade. Fui pra minha aula de yoga, passei elas, era tipo 6 e meia da tarde. E fui tirar depois das 10 da noite, a minha pele tava linda. Então, assim, gente, de tudo o que eu tenho, são as duas bases que mais duram. Porque as duas são bases de alta resistência e longa duração. Time Wise, gente, eu vou até ler porque é algo, assim, de tecnologia que ela tem, que vale vocês saberem por que ela dura tanto. É porque tem muita tecnologia aqui. Elas têm microesferas que elas agem o dia todo absorvendo oleosidade. E além disso, e controlando o brilho, né? E além disso, também tem um mineral ultra fino que atua como uma esponja. Ele absorve oleosidade e proporciona esse acabamento mate. Sem sensação de maquiagem pesada. Realmente, é uma sensação de pele linda na cilindra. Quase não tô maquiada. Então, é uma base que corrige, gente, sem aparecer. Agora, a média cobertura, ela já é mais pesada. Ela aparece. Então, é assim, é pra quem gosta de mais maquiagem. Pra quem quer mais cobertura. É pra quem não se importa em aparentar maquiada. Então, não é aquela pele super natural e super corrigida. É uma pele super corrigida, mas que aparenta maquiada. Só que vai de gosto. Eu tô falando, gente, da média cobertura de pele normal à oleosa. Mas existe a de normal à seca também. Tem outra possibilidade. Mas eu tô avaliando o que funciona pra mim. E aqui eles falam que ela controla o excesso de oleosidade, proporcionando uma cobertura natural, uniforme e duradoura. Não é tão natural quanto essa, mas também não é algo que eu acho feio. Elas são livres de óleo, elas não entopem os poros, não são comedogênicas. Mas a marca diz, gente, que essa daqui controla até 8 horas. E muitas vezes, gente, as bases um pouquinho mais pesadas, elas têm mais poder de aguentar firme. E eu sinto que as duas fazem. Só que cada uma entregando um efeito diferente. TimeWise Matte custa R$62,00. Média cobertura custa R$52,00. Um pouco mais baratinha. Mas a diferença, gente, é que é na TimeWise por R$10,00. Aquelas que começam a pôr no papel, na ponta do lápis. Eu sou dessas. A TimeWise, gente, ela é uma base de tratamento também. Pra quem quer uma prevenção, é uma base anti-idade. Ela tem vitamina E, ela trata da pele. A média cobertura, ela também tem na fórmula coisas boas pra sua pele. Isso que eu acho legal da Mary Kay, que os produtos, eles, no fundo, no fundo, eles tratam da sua pele de algum jeito. Mas a TimeWise, ela tem muito mais recursos de tratamento. Então, justifica o preço. E são bases que duram bastante, porque como a gente disse logo no começo, elas rendem bem. Só que se você gosta de mais cobertura, você vai gastar a TimeWise muito mais rápido. Então, se você gosta de mais cobertura, indicaria a média cobertura, porque com um pouquinho dela, você já tem mais cobertura logo de cara. De tudo que eu tenho, gente, elas estão, assim, no top 5 das melhores bases que eu tenho, as duas. Cada uma com seu propósito. Eu ainda sou muito fã da TimeWise, porque eu, Juliana, gosto de uma pele mais natural. Eu gosto que as minhas sardinhas fiquem ali, em segundo plano. Não me incomodo com isso. Mas pra quem gosta de mais cobertura, média cobertura foi uma ótima indicação. Foi um ótimo achado de vida. Eu espero ter esclarecido as maiores questões, as diferenças sobre elas. As duas funcionam super bem pra periolhosa. E lá no blog, gente, como elas têm bastante benefícios cosméticos e a fórmula delas é bem interessante, eu vou deixar isso mais claro em tópicos pra vocês entenderem mais a fundo como que elas funcionam. Olha que tá! Tá de cabelo curtinho. Dá pra ver o vídeo. Você está toda chiquitosa, parece que chegou de Londres. Olá, que tal? Olá, que tal? Bom dia, como está? Bom dia, está tudo bem? E você? Muito bem, obrigado. Bem. Nós, 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 nós. Eu estou em frente de trabalho. E você? Eu vou desjeuner. Desjeuner, então, em Marini. Em Marini. E já oubliei, tu, mas você. Então, vou dando tchau em português mesmo, que é muito melhor do que francês, que eu me enrolo inteira. Um beijo no coração de você, gente. Lembra de passar no blog e de continuar acompanhando os nossos Vedas. Vídeos todos os dias em agosto aqui no canal. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. 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 Obrigado.